Seja bem-vindo, Geliel. Deixa eu ver o Geliel. Aê, Geliel. Seja bem-vindo, viu, Geliel. Direto de Campo Grande para todas as casas aqui em Três Lagos. E o chefão tá ali atrás, hein, Geliel. Cuidado aí com ele. Olha ele passando ali. Muito bom dia, meu amigo. Quais são os destaques aí da capital? Muito bom dia, Celso. Você viu? Tem muita gente passando aqui. Essa redação da CBN é muito movimentada. Bom, pra gente falar agora de assunto bem sério, a polícia civil, através da Defurve, localizou um desmanche de motos aqui na capital, no bairro Parque do Lageado, e prendeu aí um suspeito de 34 anos em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas em conjunto com adulteração de sinal identificador. Na manhã de ontem, os policiais civis da delegacia que cuidem dos furtos e roubos saíram em diligência para investigar esse crime de receptação e adulteração até que eles localizaram aí o endereço lá na rua Dário Andaya Filho, no bairro Parque do Lageado, como sendo aí a casa do investigado responsável por receptar motos aqui furtadas na capital e estar envolvido também com o tráfico de drogas. No local foi encontrada, inclusive, uma motocicleta Honda Bros com o número de chassi e o número do motor com sinais de adulteração que o próprio autor aí teria afirmado que pertencia a ele mesmo. Além de outras motos que estavam escondidas aí no quintal da casa, sendo duas motocicletas Yamaha com registro de furto e roubo e uma motocicleta Honda CG com os sinais visíveis de adulteração no chassi e motor em conjunto com uma considerável dose de pasta base e de cocaína. Ele recebeu a voz de prisão e foi conduzido à delegacia especializada, onde foi indiciado e interrogado, mas preferiu permanecer em silêncio. O laudo preliminar da droga apontou a quantidade de 90 gramas de maconha e 300 gramas de cocaína. Vale ressaltar que os veículos recuperados foram apreendidos para a realização de perícia e um posterior entrega às vítimas. Isso é o mais um desmanche aqui da capital que foi completamente desmontado dessa vez.